Malta do aço, como é que é? Tudo andá com vocês? Consult Profit Group. Já ouviram falar? Não ouviram falar? De onde faz parte a CP Automotive? Não ouviram falar? Pois é. Vocês só seguem o YouTube e se seguissem o meu Instagram ou a minha página de Facebook, já tinham ouvido falar, já tinham lido qualquer coisa sobre isto, que é o meu mais recente patrocinador ou investidor do Cup. Ah, pois é. Eu tinha anunciado que em princípio não ia andar no próximo Track Day, que uma vez que já andei em muitos Track Days, 13 no total sessões, 3 Track Days, 13 sessões e já desgastei muito material. Possivelmente para o próximo não ia ter tempo de recuperar a tempo de ir correr no Track Day de 28 de Julho. Mas, a CP Automotive, que faz parte do tal grupo que vocês já deviam ter conhecimento, se seguissem as minhas páginas, decidiu investir no saxo, no tema, no conteúdo, no YouTube, etc. E eu resolvi fazer este vídeo porquê? Primeiro, para vocês saberem desta parceria. Vocês que só seguem o YouTube. E depois, porque muitos da malta do Instagram, do Facebook, mandou-me mensagem a perguntar, Man, como é que isto aconteceu, meu? Como é que isto desapareceu? Então, eu vou-vos dizer. O Carlos, o Honor, o Big Boss, já tinha entrado em contacto comigo para filmarmos um carro da CP Automotive, que é o stand que... uma das empresas, que é o stand que faz parte deste grupo. Eu já tinha filmado um carro dele, o vídeo não saiu ainda, porque eu tenho nada atrapalhado, não consegui ainda editar, entretanto saiu agora os vídeos do Track Day, e eu passei à frente, mas nós temos uma série 5 já filmada, pronta a editar e lançar, da CP Automotive. Uma série 5 com uns pozinhos, onde a gente dá ali uns peões jeitosos, o vídeo vai estar muito giro, que o Carlos deu-lhe brita, o próprio dono, e o vídeo vai estar muito giro. Na altura a gente falou filmarmos uns carros do stand dele e tal, mas não se falou assim grande coisa da parceria. Mas o Carlos segue atentamente tanto os meus vídeos como o conteúdo, como os Track Days, ele próprio gosta de Track Days, e já participou em vários, tem carros, já teve carros para isso, e viu que o meu cup se desgastou à brava, e decidiu entrar em contato comigo mais uma vez, mas desta vez, em vez de ser para filmar carros do stand, ou publicitar o que é que seja, ou venda, ou o que é que seja, ele próprio patrocinar o cup no Track Day, e o conteúdo, e através das empresas que ele tem, patrocinar o carro. ele tem empresas de pintura, tem esta empresa de stands, ou seja, possivelmente, vamos pintar o cup, eu já pedi a lista de preços, pedi preços à Auto Parts, da lista de material que eu lhes forneci, assim é que é, para poder dar ao Carlos, para ele ver o que é que a gente faz, como é que a gente faz, quando é que a gente faz, e acima de tudo, as peças que vamos colocar, vamos dar prioridade a umas, vamos deixar outras para trás, mas eu decidi recolher o bolo da ideia que a gente tem em mente, há coisas que a Auto Parts tinha no site, outras não tinham, mandei uma e-mail com a lista, estou à espera de resposta, para a gente chegar a um acordo, mas, possivelmente, vamos pintar o carro, aproveito, deixem já aí nos comentários, se preferem, a pintura original, manter o slipper como o carro tentado, alguma cor assim, mais a puxar, para o fosco, alguma cor maluca, eu cores malucas, não estou assim muito a pensar nisso, mas, vamos restaurar o carrito, se calhar, pô-lo bonitinho, digam aí nos comentários, o que é que vocês acham, e em termos de mecânica, também estamos a estudar ainda o que é que se faz, de mecânica, se puxamos um bocado mais por ele, se aplicamos mais em termos de suspensão e jogamos com a mecânica só um pozinho extra, enfim, a parceria ainda está a ser estudada, esta é uma primeira fase, para vos dar a conhecer esta parceria, dizer que, em princípio, vai haver mais Cup a fundo, e fiquem atentos às novidades, porque, em princípio, no próximo Estoril, vamos ter lá o Cup, o Carlos vai levar um M5, e, em princípio, vocês, subscritores, vão poder dar uma volta tanto no Cup, tanto no M5, por isso, atentos às plataformas, Instagram e Facebook, que eu vou anunciar lá, falta fechar isto bem com o Carlos, ele está à espera de uns perlimpimpins, para o seu M5, portanto, andando ao Estoril no M5, já com alguma brita, digamos que vai ser agradável. Agora, resta-me agradecer a vocês por assistirem os vídeos, ao Carlos, por ter aceito, e por ter tomado a iniciativa de investir no SACO, se vocês, pá, a assistirem os vídeos, a darem os likes, os comentários, etc., é que fazem com que isto seja possível, estas empresas grandes acharem viável a publicidade, de forma a que aqueles próprios também sejam mais conhecidos, através das plataformas Facebook, Instagram, YouTube, etc., eu vou deixar na descrição os links das empresas do Carlos, CP Automotive, etc., que eu vos pedia, passassem por lá, deixassem o like, pá, partilhassem, porque, pá, acho que fica bem, a gente agora conseguir dar de volta o que eles nos vão dar a nós, que vai ser a mim, a preparação do carro, eu ter vídeos para vocês verem, conteúdo, pá, uma coisa leva a outra e todos puxamos por todos, e juntos somos mais fortes e temos mais gás. Malta, era só isto, era um vídeo, assim, só com conteúdo falado, recebi um feedback brutal do último vídeo que eu fiz assim, a dizer o que é que o capuzinho estragado, o que é que precisava, etc., a malta curte estes vídeos assim, mais falados, mas com informação. Fiquem bem, agora, aguardem por os próximos vídeos, quando começar a chegar a peças, eu vou fazer aqueles meus unboxings, dizer o que é que vou colocar, como é que vai funcionar, e, em princípio, se tudo correr bem, até em pioras, vamos ter o cap no próximo track day. Malta, grande abraço, obrigado por estarem aí, obrigado por fazerem isto possível, na descrição vai estar os links, os meus, e os do novo patrocinador, bem como da Autopartes, que é a empresa que eu vou adquirir as peças, tenho confiança, impecável, e todos ganhamos, empresas portuguesas, vídeos para portugueses, feito por um português, é tudo nosso, pá, grande abraço, e um grande ga!